Vamos fazer um sal aí? Vamos fazer um sal aí ou não? Vamos fazer um bagulho emocionante aí, irmão Falando a história aí, né? Salve, salve, família, firmeza total Mais um REC Session aí, mano E hoje o REC Session tá como? O abulho tá pesado mesmo Só com os caras mais bravos do REC Nacional Chega mais aí Caralho, essa batida aí foi foda aí, né? É barulho, pega bastante Aí você fala assim, você criasse um negocinho assim, né? Quando vê um bagulho já virou um bagulho louco, né? Mas esse jeito aí também é foda, né? Fica aquela assim também, né? Ah, é nada, moleque Aí, ó, só pra anunciar, né? Bateu meio milhão lá no Spotify Pera aí, people, dá uma seguradinha aí Que é um momento especial Vamos falar aqui, ó Batemos lá meio milhão no Spotify Ninguém falou que ia ser fácil Tiagão convidou eu Nós fizemos o hit E tá lá Rumo a um milhão agora, hein, rapaziada? Cê é louco Tô feliz demais, mano Sem condição, sem palavra É isso, quebramos Tamo junto Fica a vontade, moleque Os bagulho meu que estoura é... É aquilo lá, né, verdade? É 20 milhão, 20 milhão Se eu faço isso aí, dá menos Vamos deixar separado aquele... Vamos fazer um emocionante mesmo, né? É, emocionante meu e o bagulho de estoura Aquele nosso lá mesmo tá estourando, né? Cê viu, né? Ganhou até do Criolo, no lançamento do Criolo, aquele lá, nossa Vai que tem esse... Vai ganhou do Criolo, pô! Crinca! Será que é isso aí, Tiagão? Lembra que não ia fazer a... Aqui não é... É... Trava Eu sou um cara bravo, mau Não pago comédia, mas não preciso xingar pra isso, entendeu? Aqui eu tô indo nessa linha aqui, não sei se vai dar certo, ó Paciência e aguenta só mais um pouquinho Não tá fácil, a dor tá doendo A vontade é virar tudo de perna pro ar Se tá ruim pra você pode até tá pior, mas não esquece que tá ruim pra mim Só tá bom pra quem posta a vida feliz no Instagram, tá ruim de abraçar Caralho! Caralho! Vamos salvar aí, monstro! Opa! Salve, salve! O que que tá rolando aí? Meu canal do YouTube É... Isso aí, ó... Produtor aí, entendeu? Tá na linha de frente aí também do Maraná, aí dos produtores aí, entendeu? Na hora! Aqui no Maraná são vários produtores de rap aí, entendeu? Tem uns aí que a gente tira o chapéu e esse aí é um deles aí, certo? Na hora, mano! Esse mano é o bravo que a gente tem os vídeos também Caralho! 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 Está bom! Está bom! Você quer se ouvir? No fone ou não? Quero! É que tem uns caras que é bom mesmo, que os caras nem querem se ouvir, né? Você põe uns caras aí, o cara é monstro! Agora nós... Não, mas a maioria aí que não quer se ouvir sabe por que? Porque grava alguma coisa em casa, não consegue arrumar e ele ouve com atraso e fica traumatizado! Nesse começo eu vou errar um pouquinho, mas até ajustar, tá? O meio tá um pouco mais fácil! Você vai começar bem longe do início?! Vai! Vai, paciência e aguenta só mais um pouquinho Não tá fácil, a dor tá doendo A vontade é virar tudo de perna pro ar Se tá ruim pra você, pode até tá pior Mas não esquece que tá ruim pra mim Só tá bom pra quem posta a vida feliz no Instagram Tá ruim de abraçar Vai, vai, paciência e aguenta só mais um pouquinho Não tá fácil, a dor tá doendo A vontade é virar tudo de perna pro ar Se tá ruim pra você, pode até tá pior Mas não esquece que tá ruim pra mim Só tá bom pra quem posta a vida feliz no Instagram Tá ruim de abraçar Tá ruim de abraçar Conta que atrasa, pai, chegando chapado em casa A mina tá cheia de trauma Não esqueceu que foi abusada, quer se matar Moleque sem pai e sem mãe Ainda morreu a avó que criava Agora é ele o mundo feroz que ilude e arrasta Arrasta, arrasta, arrasta pra cima pra ver Que o chicote estralha, a quadrilha não vai Tirar com você no RDD Hum, não sei se eu falei bonito Num pé zoado de ladrão não Ideia pesada de quem se preocupa Não quero seu mal não Quero meus irmãos filme forte na rua Tá com você no RDD Num pé zoado de ladrão não Ideia pesada de quem se preocupa Não quero seu mal não Quero meus irmãos filme forte na rua Quero mundo... Ah, então vai lá Vai, vai Quero paz pros menores Sem cachaça e sem nove Quero um mundo melhor Onde sem meter balas o Manu se resolve Não quero assistir os moleques Sem a metade do rosto lá no Paquistão Nem acordar e saber que não é sonho Minas terrestres explodindo os irmãos Quero meus irmãos filme forte na rua Quero paz pros menores Sem cachaça e sem nove Quero meu irmão Isso é uma escolha que fiz alguns anos atrás Mas eu posso mudar Ah, no topo sou protagonista No topo do lodo eu vi vários mudar Que fiz alguns anos atrás Mas eu posso mudar Ah, no topo sou protagonista No topo do lodo eu vi vários mudar Sabe que eu tô bem menor ontem E amanhã melhor que hoje também Repete Repete Pô, fica fora Sempre evoluindo com os mano Só na estratégia e nos plano Quero fazer mais uma É Faz uma soltando mais arma Meio cochichado Entendeu? Sempre evoluindo com os mano Só na estratégia e nos plano Aí ó Sempre evoluindo com os mano Só na estratégia e nos plano Sempre evoluindo com os mano Só na estratégia e nos plano Corte o beat Deixa eu mandar os versos Agora você manda mais um É só isso? Quer mais uma? Só um dois dois Aí como se fosse a parte dele Esse é o refrão né Agora é como se fosse a parte dele O refrão vai ficar dobrado Vai ser dobrado né Vai ser dobrado né Não sei então Tem tanta gente no som Depende de ver Pior São uns 30 segundos Esse dia eu tava com um funk Você bota o pé É Fazendo aí pra ele Pior Dá trabalho né Mas o moleque é de novo né Nunca sentou aí né Nós já temos nossas dificuldades né Eu ainda o que me salva é a tecnologia né Que tem a ser feita aí né Ó o tiktok mano Tiktok é o bagulho que o cara tem que ter mano Não precisa brincar dançar e tal Se não quiser eu faço o bagulho e viraliza Tá deixa eu virar de novo e você entra Uh! Ye 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 Corte também Daora Tô nessa pra fazer o corre virar É isso bota aí deixa aí Vai! Acho que é pouco minha parte Paciência aguenta só mais um bom Fiz muita coisa não Tô nessa pra fazer o corre virar Fiz se perder quem ele não virou Se tô aqui não posso fraquejar Se tô na cena foi Deus quem botou Tô vivendo tudo aquilo que quero Iniciei minha vida do zero Nessa roleta minha alma eu não cero Levo minha cruz o prego e o matelo Uau! Olha que moral Eu tô com mano freio Tiagão tá nada mal Ano passado a vida não Estava legal Hoje eu tô bem No cenário atual E Manda bravo fala que o Pepa saiu Fala de novo aí blé por favor Vou gravar Ó quem que eu tô gravando hoje O Pepa foi dormir que tá cansado Tá com dor na junta Tamo aí Deixou a resposta Depois é tudo lá no tublé Bota lá aqui Vamo que vamo É só pra mim Só passa a guia de referência Você quer escutar essa outra guia? É só a referência aqui pra mim Você quer ouvir aí? Quer colocar o fone mano? Não pode deixar aberto aqui Já viu a música Só na estratégia os planos Espera que o tempo é professor Não aceita o que é meu Será a paciência agrada Quando a casa tá pra escoronar Bata no osso Vendendo a janta pra... E por mais que a dor te bate Você pensa em desistir Paciência comparte Aguenta mais um pouquinho Só mais um pouquinho Eu posso mudar Isso é uma escolha que fiz alguns anos atrás Eu posso mudar No meu topo sou protagonista No topo do Ludo Mano, a gente tá fazendo um hit aqui mano Pesado Se você não curtiu o vídeo ainda Você tá vacilando Porque o bagulho tá tão bom mano O conteúdo que a gente faz aqui pra vocês A gente reúne a rapaziada inteira Os brabos do rap nacional Então curte aí o bagulho mano Se inscreve aí Comenta aí o que você tá achando até agora E vamo que vamo mano Se esse som já foi lançado Tá aí na descrição Se ele não foi lançado ainda Aguarde mano Que o bagulho tá pesado Você que sabe se quiser fazer gravando É o refrão que ele tá cantando ali agora? É Como que foi daí a montagem da música? Quem começou? O Thiagão começou? O Thiagão começou Vem o refrão do Bombom Aí vai entrar o Adriano aqui Ele gravou indo Black Ah e daí vem ele no final E aí refrão C no final Ah entendi Nossa ficou bom Entendi a vida Não importa o quanto é demorar Tua liberdade vai cantar mano Mas a gente vai ter que honrar Quando não for eu não me encerro Não repita que eu tenho um fogo Aconteceu o oposto do oposto Você vai se trata e sai da criminalidade Sempre vai pisar na cabeça do outro Por aqui os que tá rico mesmo Você não vai gritar lá que tá Eu me lapidou no sofrimento No meio da gargota eu tô lá A voz do rejeitado sai do roce A doença do crime não é só tosse O cara acabou com a vida dele Corintiano O que que esse cara tá querendo? Vai Corinthians Agora vai meu Corinthians Chegou Roger Guedes Vai chegar o William Vai ficar bom o negócio Vai chegar todo mundo Mas a vitória não sendo A vitória ainda tava chegando Tá louco Então vamos então Marcha Vamos ver como é que tá ficando Só pra me entender aí essa gravação Não, volta ali ó Todo mundo tá no mesmo parco Todo mundo tá com a vida em jogo Paraná sobre o obstáculo Banda aqui do Zubarata é louco Não importa o quanto demorar A liberdade vai cantar mas não Não, volta ali ó Todo mundo tá no mesmo parco Todo mundo tá com a vida junto Paraná sobre o obstáculo Paraná sobre o obstáculo Paraná sobre o obstáculo Todo o louvor é o nome do Senhor Rap da... Ai, caralho! Tava isso, velho! O rap daqui é gelo e fogo Tem uma liberdade pra cantar, mano Mas a gente vai ter que honrar Todo o louvor é o nome do Senhor Aí, tira esses aí, aí O que daqui é gelo e fogo Abasteceu no oposto do oposto Na simplicidade sai da criminalidade E cê tem que pisar na cabeça do outro Por aqui os que tá rico memo Você não vai ali falar que tá... Mas pera aí, vamos ver Por aqui os que tá rico memo Você não vai ouvir falar que tá... Aí, deixa assim Aviso o Reginaldo sai do Rossi A doença do crime não é só tosse Vários tão querendo ver... Minhas mágoas me transformaram em humano Passo a passo Todo o baralho marcado tem laço Então se ligou, é curto espaço Salve, salve, marigasso Salve, pepa Fica na pipa Então descarrega por cima Meio de baixo, os do passe que brinca Em 2030 com a soma me rel Sempre vivendo Aprendendo com os que ficou Sem recompensa A chave que cria o problema Também traz sentença Só na cadeia repensa É isso aí, né? KG, uma história, um legado Aí depois a gente mete... Aprendi demais Maturidade e experiência Antes louco por guerra Hoje quero paz Mesmo estando só Amo minha presença KG, duas letras, uma história É KG, duas letras, um legado Tchau 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 Tchau